Fala pessoal, pois é, nós estamos, para vocês é só o começo do vídeo, mas nós estamos tendo que regravar o gameplay, porque eu cometi um errinho nas configurações, mas agora eu acho que vai ficar tudo certinho, vamos repassar toda essa etapa aqui, pelo menos a gente já sabe agora mais ou menos o que vamos enfrentar, não que esse fosse o plano, então como estão as coisas aí Tony? Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui gravando a segunda vez, vamos ver se eu apanho menos, porque eu apanhei bastante na outra gravação, não tinha ficado ruim, mas um erro de configuração meu acabou forçando a gente a regravar, mas está de boa, vamos ver se está no rosto desse cidadão aqui, cara ele não acerta a escada, é que você precisa da escada, né? Alguém está caminhando em minha direção, estou ouvindo, alguém tinha falado nos comentários que era para você dar facada na cara e depois do chute, mas você já tinha feito isso no vídeo anterior Alcança! É, desviar também ajuda, é uma dica dos inscritos Nossa, ele está invulnerável! Não fiz nada fora de fogo, eu nasci aqui É, eu não estou ouvindo o jogo, então para mim, cara, por que que estourou fogos agora, velho? Hoje está tendo alguma coisa? Não, não sei Caramba, é incrível que sempre que tem, sempre que tem alguma comemoração na nossa cidade, pelo menos no nosso bairro, todo mundo para os fogos, mas tem sempre aqueles fogos que continuam durante toda a madrugada, né cara? Ninguém dorme Eu tinha dado uma dica que eu tinha falado no outro gameplay, vou mostrar para o Felipe como que funciona, quietinho jogando Você faz os inimigos pularem a cerca... É, o pessoal do meu canal sabe que o meu nome é Felipe, não tem problema não Você faz eles pularem isso aqui que eles ficam bem vulneráveis É, você tinha dado essa dica, só que sem fazer É, apesar que o cara da machadinha vai jogar em mim, ó, aí eu vou correr de lado Isso não pega não? Pega Pega E aí você não quer pular, meu amigo É que você está com a distância para ele atacar, né? Dá um pouquinho mais de distância que... Aí agora ele vai vir Então ele demora um tempão para pular Exatamente Vamos ver se você é apanhando desse jeito aí, vai ganhar bastante índio depois que terminar, né? Ó, eu esqueci aqui Ele não vai bater em mim, ele vai tentar agarrar Cai do joelho, meu amigo Isso aí seria para... Ah, tinha outro vindo ali É, como eu estou sem som, eu não sabia Aí ele vai tentar pular, ó Aí é só derrubar E agora você vai aproveitar para mostrar de novo, né? Já que ele está gravando pela segunda vez Uma estratégia que funciona com... Você fica no de costas para os inimigos, né? Ah, isso Os inimigos de costas não jogam, Marta Quando chegar na parte vai ser nosso Chega Quando o jogo persica em perigo e sua fúria chega ao limite Eu não lembrava dessa... Dos caras explicando a história dos heróis no começo, cara Desenho americano era campeão disso Cara, eu gostava demais daquilo, cara Eu gosto das aberturas de desenhos antigos, mas caramba Essas explicações, cara Esse aqui é o mapa de onde você encontra essas joias azuis, né? No caso Se você pegar dez delas, você ganha uma arma É um pouco melhor do que essa que eu estou usando agora Uma pistolinha Ela fura mais do que essa aqui E ela dá dois tiros seguidos Tem alguma arma desse jogo que atravessa os caras em frente? É essa Ela na última evolução atravessa os adversários Ela tem uma frequência de tiro muito boa Eu gosto de brincar com ela É a arma da Ada Mas... Quem gosta... Tinha que ser a Ada, né? Depende do jogador Quem gosta de arma com mais força é a Red 9 Ela tem uma cadência de tiro menor Mas... Ela tira muita vida Ela evoluída no máximo Dá para acertar essa aqui na faca, pessoal Eu estou com preguiça Era para esse negócio parar um quilômetro daí também, né? Com certeza Com um tiro A Red 9 evoluída no máximo Ela tem a força da primeira 12, cara Ah, é, você já falou E a Hand Cannon? A Hand Cannon eu acho que é 50 de força Ela é um absurdo Ah, é? Tem um número pra você saber É, é uma estupidez O cara é um... Na hora que o Leon atira com a Hand Cannon Ele faz a mesma postura que o X no Megami X4 Quando você solta o tiro energizado Ele vai com os dois braços para trás Exatamente Também, né? Mas é muito divertido Caralho, dar tiro com a Hand Cannon Devia ser treinamento militar, né? Não deixar o braço mais forte Pô... Apesar que se o Chris atirar com a Hand Cannon Ele nem sente o curso O Chris? É Não, ele também, né? No jogo você vê ele também levando o braço para trás Não deveria Ah, agora que esse carinha veio perceber que eu estou aqui Mas é lerdo Ah, eu estava perguntando Você estava explorando Eu já ia perguntar se você já tinha matado todo mundo Ah não, não é ele não Eu pensei que estava ouvindo alguém aqui É um dos próprios passos que eu ouvi Esse cara da Kina estava aqui Tum, 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 tum Você olha e não tem ninguém Aí você para e tum, tum, tum Virou Silent Hill isso aí, né? Eu vou pegar só essa joia aqui E depois eu desço ali Porque eu vou ter que vir ali com a Ashe Você gosta de Silent Hill? Eu gostava só de ver, né? Eu não gostava de jogar não O estilo da verdade é diferente Eu entendo por quê É difícil Agora, ah, tem um item bom aí, né? Exatamente, esse bule aqui Se você... Esse bule você combina ele com mais duas joias Vamos usar como exemplo Se ele vale um e as joias valem um, daria três Mas se você juntando os três, fica quatro Então compensa Então não pode vender ele agora Tem que esperar as duas joias serem encontradas Não dá exatamente essa proporção, né? Mas fica um pouquinho mais caro É, porque... Ih, é parte da pedra Da pedra Ó, quem tiver sorte de matar aqueles caras ali Tem vezes que eles caem E eles se tornam um item quando eles chegam no chão Eles dropam É, deve ter a ver diretamente com a dificuldade de envite, né? Ah, ele caiu Parece que é possível eles droparam Nossa Eu vi a mira dando aquela balançada Na hora que você apontou Parecia que você ia atirar fora e acertou É... É... Boa, Alien! Corra pela sua vida, meu filho! Quando a gente joga isso no PC Fica... Os botões ficam diferentes, né? Então, às vezes, aparece botão Que você não sabe o que aparece por número Dos botões É quem é acostumado, né? Quem é acostumado sabe É, no videogame Pelo menos na versão de console Vai aparecer os botões que você tá acostumado Caramba, você tinha meio segundo pra apertar L e R Você já tá acostumado a fazer isso O jogo não considera erro Se você apertar todos os comandos que ele pedir Você consegue Ah, era isso que você tava fazendo? Não, eu não fiz Mas isso ele não considera Ah, é um macetezinho Nessas cenas de botão rápido Aperta todos Que o jogo permite, né? No PS2 era assim Ele aceitava o erro Não é que apertava todos Se você apertava errado E depois apertava o certo Ele aceitava Nessas horas Eu morro de rir De caras que dizem que teclado e mouse é melhor Porque o teclado não aceita muitos botões ao mesmo tempo Você vai tentar usar essa estratégia E o próprio teclado do computador vai negar Difícil, né? Opa Deu muito perto Caramba, eu vi o... Eu vou acertar ele A granada Eu vi a granada desviando Eu vou lá A granada tá quicando Ela quica E aí ela vem mais longe É só pra aumentar a dificuldade da frente Eu pensei que ia carregar direto E não dar um tiro seco Morre, meu amigo De novo Dropou item Agora eu faço esse daqui Jogar uma granada Faça direto Que na vida real você Você teria que ter 3 bolas, né? Pra fazer uma coisa dessa Aaaaah Morre Corra, crioto Corra Corra Ele morreu Cara, eu sou só agarrado por um negro Segurei uma granada Mano do céu Uma dinamite acesa É, eu falo granada Mas é que eu confundo mesmo Dinamite Dinamite Vamos esperar um pouquinho Pra todo mundo se aproximar Fica aí, meu amigo Eu não quero você aqui não Demora pra ela explodir normalmente Mano, se você acertar ela explode na hora Só que eu queria que o outro Estar lá dentro Chegasse Aí ó, eu acho que ele tá vivo ainda É, de outra vez que você passou por aí E o bicho cara ainda viveu Morreu aqui ó Nossa O cara tá vindo em outra sala, mano Como que ele morreu? Acontece Eu acho que o adversário que dropou ali atrás Não vai tá mais disponível Vou lá tentar ir lá rápido pra ver se É, os itens eu acho que não demora Sério que demora muito pra sumir? É, o pessoal do meu canal sabe que eu jogo Senoblade né? Lá você pode voltar Aqui tinha viado um item Você pode voltar horas depois que o baú de item fica no local As vezes você vê o brilho lá longe Você vê que que é isso Você vai lá com um baú de item cara Da primeira vez Essa armadilhazinha Tomem cuidado com essa armadilha aqui Nossa Arranca uma vida lascada Arranca um sangão Como diriam os caras que jogavam Sangão King of Fighters Graffit É, isso não é uma faca É uma marreta Espatifoa Aranha Uma joiazinha É um Os ninhos super realistas de Resident Evil É Os pássaros são... Os corvos daqui Os corvos daqui são igual avestruz Eles adoram coisas que brilham Eles comem munição Não comem granadas Da caixa de munição é terrível Ai 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 Como o nosso mestre Shwaza nos ensinou Você pode quebrar qualquer cadeado facilmente Como você não é o Shwaza Como o Leon não é o Schwarzenegger Ele precisa de uma faca Schwarzenegger no comando para matar Quebrou um cadeado maior que esse Com a mão Com a mão Ele estourou o cadeado com corrente Um cadeado foda É mais fácil você sentar aqui do que sentar ela Mas não é difícil acertar ela também não Ah... O fio? O fio, é Eu por mim só atiraria no... Só atiraria na própria bomba Mano, você olha na luz que está entrando pela janela Você já vê que o ar desse lugar aí O próprio ar que se respira É venenoso É igual Mordor Igual Mordor Dá para destruir isso aqui ó Quem tiver paciência e quiser Seiscentos e quinze golpes de faca É... Ou todos os seus tiros Mas... Aí... Fim de capítulo É isso aí pessoal Valei pela atenção aí Vai terminar por aqui? É... Isso é... Porque... O próximo save vai ficar... Longe Longe né É... Como a gente já tinha feito uma gravação antes Nós vamos fazer esse vídeo mais curto por causa do save Vamos ver a cena do ele matando alguém Ah não vai matar não? Tô zoando Um pouco brusco não acha? Agora vamos a questão que realmente importa Você fuma? Nossa... Não Esse personagem aí... Eu não sei se o Tony vai querer mostrar pra vocês Mas... Tem uma cena secreta desse jogo aí Que esse cara aí... Ele fica meio putinho com o linho né Mas quando chegar no momento correto Ele pode falar sobre isso Ou mostrar Eu tava zoando bastante quando eu descobri isso É... Quem joga esse jogo fazendo bagunça Acaba descobrindo coisas né Você vê um cara de dois metros e meio Vindo pra cima de você E te encarar ameaçadeiramente O que que você faz? Eu corro Não, você dá um chute nele Bem pessoal é melhor correr Porque olha o que acontece quando você chuta Nossa Opa Nossa mano Ele... Não, em cima do outro O... O cara que chuta seis pessoas de uma vez É Não deu nem pra entrada cara Ah eu sei Tá vamos... Agora vamos finalizar aqui A gente já cria o save mais seguro e tranquilo Só pra gente testar como essa gravação ficou Nós vamos fazer duas gravações seguidas Mas os vídeos vão ser postados em dias aleatórios Então é isso aí povão Valeu Falou pessoal até a próxima Tchau 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 Tchau